Nós temos o... Cartito! Bem-vindos a mais um Cartito, agora estamos em Vancouver. Vancouver? Tinha esquecido que existia essa cidade, Canela, desculpa. Vancouver? Estamos em Vancouver. O Leon tá aí. Ele tá? É o Leon que mora em Vancouver? Não sei. Fazendo o quê? Ah, coisas de Leon. Caçando um pouco de pico-mão. Comprando produtos do Japão. É só missãozinha. É só missão tranquila. Consegui 25 pontos e eu faço. Eu faço sambando, dançando. Vou fazer um pagodão em cima do skate pra você. Eu tô coisando aqui ao vivar só. Matou, Paulo. 78 pontos pra você aí. Você pediu só 20. Enfia no rabo, tudo que sobrou. Ah, então eu também quero. Oxe, Maria. Morreu. Eu também quero. Enfia no rabo. Enfia no rabo. Também quer virar do rabo. Essa cidade é nova. Essa é nova. Essa é Vancouver. Ó, tem metrô. Não é metrô. Ah, é hockey. É, não escorrega? Shhh. Pode jogar hockey com o pé aqui. Vai fazer um chumps? Quase, você ia fazer um chumps. A gente tá gravando um videozão, você viu? Sim, vocês estão querendo tunar na MTV. Hit all the flatland. Hã? O que que... O que que ele quer? Ah, entendi. Filma aí. Você tá filmando no lugar errado. Aí, eu tô aqui, ó. Isso, filma aí. Ele tem... Comeu carne de porco estragada com verme. Aí, o cérebro ficou meio com... WhatsApp. Tá aqui no lugar errado? Que não contou? Apesar que eu acho que eu não fiz a manobra que ele quer. Acho que ele quer aqui dentro. O que que eu faço aqui com esse rapazinho aqui? Ô, desculpa atrapalhar o seu sábado. Eu tô gravando um video. Não atrapalha, não. Inscreve no meu canal, pô. Olha lá. Se inscreveu. Ativou o sininho. Eu não tô conseguindo fazer a manobra que ele quer. Quadrado... Não quero o Casper. Eu quero o Truxtend. Eu acho que você tem que estar no alto pra você fazer isso. Truxtend eu fiz. Eu fiz. 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 Deu bom? Bolinha enquadrada. Vamo, meu filho. Vamo, meu filho. Não é isso. Triângulo, triângulo. Bolinha enquadrada. Bolinha... Ah, não. Porque eu não tô errado. Pronto, ó. Agora foi bom. Bolinha enquadrada de novo. Ó. O que eu tô fazendo? Olha o comando de skate, hein. É um putão. Tipo, eu aprendi que era assim e me enganaram o tempo todo. E agora matou a pau. Calma aí que eu tô andando rápido demais. Tá atrapalhando. Ó. O cara nem tá filmando. Quantas mais ele quer? Tô entregando todo o meu potencial aqui pro cara e o cara não tá filmando. Ô. Filma. Cadê? Ele tá filmando a... A parede. A parede de cimento. Aqui, ó. Muito mais interessante. Olha só o Pogobol do Gugu, sabe o que a gente tava comentando? Hum. O nome de uma manobra se chama Pogo. Ai. Ah, é verdade, Pogo. Eu acho que é o mesmo esquema. Que judge. Olha, quase. Faltando pouco pra acabar. Câmera ready. Ah, manual. Ih. Agora tamo gravando vlog aqui, top, hein. Ó. Aí. Esse cara é o Jesus da... Já era. Das pistas. Já gravou o maior vlog aqui. Falando, ai galera, tamo aqui em Van Gogh. Vamo aqui. Esse pegou em alta, hein. Esse pegou em alta. E aí, o Zuckerberg de novo. X, o... O que que ele quer? Zuckerberg. Filma o The Skater. Eu tô filmando ele agora. Tô filmando. Vai, vai, manual, brefeão. Vai, Zuckerberg. Vai, Zuckerberg. Vai, Zuckerberg. Mostra que você não é só Facebook, porra. Arro, fodido. Gostei, vai. Tá top, tá top. Eu gostei demais, tá ótimo. Fez posta nenhuma. Vai embora. É o inútil. Sai do meu time. Só sabe programar site, mano. É por isso que ele ficou no Facebook e eu saí fora. O JQuest não ficou no Facebook até o final. Nada, o JQuest, ele seguiu os sonhos dele. Ele fez o que ele mais queria. Ficar na moral. Boa, essa foi boa. Hã? Fiz um gol. É o Nilmar. Gol do Nilmar. What the heck is that? É. Nossa, esse é um sonho de consumo meu, viu? Há anos já. Um carrinho de cortar grama. Sair pela cidade, nos lugares com meu carrinho de cortar grama. Não é muito legal? Esse jogo é bipolar, né, meu? Por quê? Porque ele fala, esse é um jogo de skate. Pra você se sentir um verdadeiro skatista subindo no topo da fama. Aí. Você tá cortando os matinhos do nada. Mas é que até pra você chegar no topo, você tem que escalar até o topo. É. Gostou dessa mensagem que eu passei aqui? Desculpa por ter quebrado tudo. Vou fazer um... Um livro. Palestra motivacional. Boa, cara. Eu e o filho do Leonardo. Melhor dupla. Melhor dupla depois de Drake e Josh. Drake e Josh. Drake e Josh. Tem jogo do Drake e Josh? Putz. Tinha que ter. Tem do iCarlin. A gente podia querer jogar. Eu vejo que tem um Twitter do iCarlin. Já viu? É. Uns cara que fica aloprando todo dia falando, mandando mensagem pra Nintendo. Pode crer. Pra fazer a... Pra pôr ela no Smash Bros. No Smash Bros. Pra pôr no... Fazer a... Remasterizar o... Remasterizar o jogo e botar no Nintendo Switch. Qual que é o jogo do iCarlin? Eu nunca vi. Ah, era um do Nintendo Wii. Do Wii? Que eu não tenho a menor ideia. Tem um jogo do iCarlin pro Nintendo Wii. Eu não sabia. Deve ser incrível. Eu sei que tem jogo do... Do Cory da Casa Branca. Tem. E ele tem uma nota mó boa no... No Metacritics. É pro Nintendo DS, né? É. Aí sempre quando lançam um jogo novo que tá todo mundo no hype, os cara compara com o Cory da Casa Branca. Que os jogos geralmente sempre perdem. Porque o Cory da Casa Branca tem tipo, sei lá, 97, sabe? Nossa, velho. De 100. Mas é só pelo Mane que der essa nota. Provável. Ou é bom mesmo e eu não sei. É verdade. Vai que é um gênio. É um novo Mario da geração. É um Mario Galaxy. É. Au. Au. Aí tipo... O que que ele quer? Coletar todas as camisas e ele perdeu as camisas. Ih, perdeu o merchandise dele, coitado. Tem que recuperar as camisas dele. Ainda bem que tá num caminho fácil, que é só seguir. É. Ele... Ou o Pit Box que faz, parece o... Caju e castanha. O que? Tico... Iti Maria. Tico... 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 Deu bom? Nossa, que de boa. Ele me entregou na próxima missão aqui ainda. Ei, bro. Eu vou estar jogando. Eu vou estar jogando. Nossa, seu cara passou 10 por hora, Leandro. Too fast. Return the guest passes. Ok. Eu vi um ali. O que que é? É isso aqui? É esses trem aquizinho? É esses men aí. Ok. Estão meio que um perto do outro, então é tranquilinho. Se você ver que eu perdi algum, você dá um... Tá, tá. Mas acho que não. Até o momento eu tô junto contigo. Tá junto comigo? Tô junto contigo. Então tá tudo gostoso. Olhando pra trás... Tudo sem família. Essa você nem tá indo skate. Essa você tá indo no pelo. É, eu tô indo a pé porque o skate às vezes faz o ímum rapidamente. É. É igual o Bully. O skate do Bully. É, verdade. Você bate e você perde total, ó. Ou não, na vida real também. Se você bate o skate, você toma no cu, né? É só em jogos. O Rick tá acabando o tempo. Ah, fuck. Eu tô indo devagarzinho. Ai, caralho, faltou um só. Ah, ele tá aí! Fucking shit, fucking shit! Nossa, velho! Eu sou foda nesse jogo! Nossa! Eu vou bater uma punheta aqui, se você me permite. Nesse jogo eu domino. Ui, dá pra entrar no hotel do Trump. Oh, Trump Tower. E aí, Donald Trumper? Nossa! Cadê o Kevin McCallister? Tá chupando o pinto do Michael. Ué! What's going on? Ih, tem um cara sendo preso, olha lá. É o Bom Marguera? É o ué. Com dois policiais fazendo a coreografia. É o tatuado. É o cara que tá tatuado a cara, né? Não dá pra... Find the Left Blower guy. O cara foi... Ah, o cara tá sendo... What's up, Messenger? Pra mim que tava preso, o que eu tenho que fazer é dirigir essa porra. Matou alguém. Matou alguém. Eu acho que é pra levar... Pra distrair as polícia, pra vir atrás de mim. Ah. O que eu tenho que fazer? Ah, cortar matinho. Ah, olha pra mim, galera. Eu sou o Tony Hawkes aqui, o melhor jogo de skate do universo. Você tem que cortar matinhos, hein? Puta merda. Bom demais. Cadê? Cadê o resto? Vai ficar por aí? É, tá nessa praça aí. Essa câmera é... É... Impressionantemente. Tá nessa praça aí. É... É a praça das folhas, né? Não, eu acho que você tá indo pra um lugar que... Não é o... Não é o lugar. Tá lá naquele menu lá onde você tava. Acredito eu, né? Longe de você ser um especialista em cortar grama. Hahaha. Tem um assoprador de grama do... É, tipo, aí no alto, ó. Ali. Aí, viu? Falei? Quebro tudo pra cortar a grama. O que é mais importante? A grama ou as cadeiras? Ah, tem lá embaixo. Tô indo. Estou chegando, meu amor! Olha, eu não tinha visto. Sorte que você viu. Era mais fácil e a pé. Achei um passaporte nisso. Olha aí, que safadeza. Eu vou invadir o hotel com uma toalha na parede aqui. Putão. Como é que sobe lá? O cozinho trabalhou. Hahaha. O skate mesmo. Subo com o skate. Calma aí, Berg. Ah, mas deu bom demais. Aí, ó. Tô escalando o hotel com a toalhinha que ele fez aqui. Gênio. Safado. Falei, meu. E no próximo episódio, que artista será? Uh! Fica sendo horroroso. Ele é muito feio, o boneco que a gente fez.